Rathão, para de negar suas origens, Rathão. Você, entendeu? Você não era ninguém até gravar com a gente. Ele acabou de falar que ia falar pro Aman legendar o vídeo inteiro, mano. Acabou de falar pra foder. Parar não, Alman. Falou que ia começar a cantar o vídeo inteiro pra o Aman ficar achando as músicas e não tomar flag. Mano, ele falou que o cara, o editor dele é o maior abacoso. Não, falou que ia fazer o Aman colocar o rosto de todo mundo nos personagens na hora da partida, mano. Não! A gente salvou sua vida, a gente convenceu ele a não fazer, mano. Não, Aman, mas nessa parte aí tu bota o rosto de todo mundo pra saber que ele tá jogando o Tupan do Boob Soul. E falou que vai reduzir o seu salário, Aman. Falou que vai reduzir o seu salário, amigo. Horrores. Namorama, vou te dar uma meta. Ih, prometeu, hein. Boa, Aman, ele tá conseguindo. Ele falou que vai te dar um PC novo, Aman. Tá em vídeo, Aman. Faz o seguinte, velho. Bota esse vídeo pra galera acreditar na verdade, aí se ele não aumentar... Tá parado. Processa ele, processa ele, Aman. Aman, se ele não aumentar vai ter uma legendinha aqui embaixo falando é mentira. Não joga agora, hein, mano. Legenda essa porra, Aman. Aman. Legenda, legenda, Aman. Coloca, coloca a carinha no meu carrinho aqui, Aman. Olha pra mim aqui, Rato, olha pra mim aqui. Não, eu tô falando aí, mas eu quero ver todo mundo divulgar lá o Twitter do Aman. Aman, Aman, cria... Aman, cria... Arroba Aman, pessoal. Aman, cria... Aman, cria... Aman, cria... Uma intro de Minecraft pro ratão. Por que ele tentou sumando e desistir outro lugar? Nada a ver, mano. Achei, 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 achei. Não, cara, calma aí, calma aí. É no quality dance. Aman, Aman. Me segue, Patife, me segue, Patife. Intro de Minecraft pro ratão, Aman. Direita, Patife, direita, Patife. Deve ter um jammer aqui. Lá dentro da... Aí você pega a esquerda, Patife. Já tem um jammer aí. Nossa, eu sou muito pulador de jammer. Meu Deus, é avisar, é avisar, é igual a não avisar, né? Eu tentei pular, mas hoje eu não tô mega rampa, não. Eu tentei pular, mas hoje eu não tô mega rampa. Tá mega rampa? Pelo amor de Deus. Ah, destruí-lo. Eu debrei, eu debrei o jammer ou o delistério? Já abri aqui, Atão, já abri aqui, Atão. Porra, Atão, aqui, ó. Quer que eu abra aqui? Porra, abri que eu vou entrar com tapa na cara. Eu vou por aqui pela janela. Fica à vontade pra fazer o que o senhor achar melhor. Ó, cuidado que dá pra... Mais, Driz, me espera, me espera, me espera. Cauê, Cauê, peraí, 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 não, não, tem que ser termite aqui, ó. Aqui, já pode entrar, Atão. Eu fui tentar. Afasta, afasta, afasta. Não, dá uma afastada aí, ó. Não, aqui, ó, aqui, ó. Vai por aqui, ó. Quase no posto. Por que é por baixo, hein? É aqui, ó, é aqui, ó. Cadê o termite? Pô, Pati, tá lá na puta que pariu, né? Já explodiu aqui, ó. Tamo lá dentro, já. Nossa, um já foi, um já foi, um já foi. Vambora. 5 a 2. Nossa. Nossa, o Cauê. Porra, Atão, voou. Caralho, os caras tão pesados demais aqui, meu. Os caras tão pesados demais aqui. Ah, de onde isso, amigo? Puta vida. Ai, eu não... Puta vida. Porra, porra. Calma, 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 calma. Ah, mano, você meia horrores. Ah, foi... Desculpa, gente. Caraca, faca. A gente perdeu. Micão. Pagamos o micão. E eu nem matei o cara, só atropeio ele. Faz... Ô, editor, o que que tem aí pra gente ganhar? Ô, mano. Ah, mano, faz a gente ganhar aí, mano. Não, não vai ter aumento, mano. Se a gente não ganhar isso aqui, 3, 2, 0, não vai ter aumento. Como é que ele chama? Amanco ou Amanco? Amanco. É Amanco. Quem é Amanco? É Amanco. 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 Vamos concentrar aqui? É que ele parece um... Nossa, porra aqui, caralho. É que ele parece um caninho. Pelo menos uma vez no meu canal. Se não, vou rodar a porra do áudio do Drill. Não, não, não. Vai, vai, vai. Começou, começou. Amanco. Amanco. Galera, você... Pitão, eu vou contar pra você. Eu tô aqui com um Saniplay aqui outra vez. Tô aqui combinando pra Chiff. A gente foi com um bar. A gente bebeu muito de... Você não sabe. Esse áudio que é comprovecedor. É, mesmo. Esse é. Muito. Não é, não. Mano, o rato consegue imitar minha voz igualzinha. Nem sou eu aí, velho. É sim, Drill. Eu lembro. Eu tava lá. Eu tava lá. Ah, era você que tava com a velha, né? Pode crer. Tá. Eu também tava lá. Eu também tava lá. Eu desgravei o alto. Eu tô de Shotgun. Eu não consigo não. Vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Eu tô de Shotgun. Eu não sei o caminho, velho. Tá com medo. Eu vou com você e depois volto. Eu vou com você e depois volto. Peraí, peraí, peraí. Passa, passa, passa. Vai. Eu vou, vou, vou tancar aqui, ó. Caralho, meu irmão. O Drill. Eu tô fazendo barcour. Que isso? O que vocês tão fazendo, gente? O que vocês tão fazendo? Ó, Lau. Vai reto lá. Você vai achar a escada lá, ó. Ah, mas... Não, vocês tão indo? É só pro estéreo dar a volta dos caras lá. Eu vou embora. O que, o estéreo? Eu vou junto com o estéreo, né? Eu vou ficar ligado. Vai lá, vai lá, vai lá. Matou o carrinho aqui, ó. Matou o carrinho estéreo. Os caras não acharam o rosto, gente, mãe. Então eles vão ver que tá aqui, cuidado. Matou o carrinho, nego. Matou o carrinho. Deixa eu comer quando eu tô matando o carrinho. Aí, enquanto isso, eu vou pegar os caras tudo aqui, ó. Chegou. Ó, os caras não estão aqui, não. Os caras não estão aqui, não. Ô, vocês têm... Vocês têm reinforce ainda, mano? Não. Você tem ainda, Cauê? Ali, ó. Gastei tudo. Você tem, Patif? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Corre aqui, ó. Na esquerda aqui, ó. Tô furando aqui a parede. Vou ficar aqui, mano. Tô esperando os caras pra gente matar ele. Puta. Que pariu. Não destrói ainda, mano. Não, tô tentando pegar os caras daqui de fora, ó. Os caras estão aqui. Aqui do lado. Estéreo. Aqui do lado. Aqui, não. Não direito. Ih, o M&A cagou com sangue aqui, mano. Cara, eu tô em cima da gente, rato. Em cima da gente. Cara, eu tô em cima. Eu tô em cima. Vou subir, rato. Vou subir. Olha pra cima que eu marquei geral. Olha pra cima. Vou subir. Não tem como subir, rato. Tem que ter uma pega. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Mano, olha pra cima que eu vou subir. Marcou geral. Então, os caras vão vir aqui pela janela. Não vão, não, né? Eles acham que tá aí dentro, mano. Eles acham que tá aí dentro. Cora que eles vão ruxar aí, ó. Eles acharam. Eles acharam, eles acharam, Dries. Eles acharam. Não acharam, não. Não acharam. Acharam, acharam, acharam. Tem, pati. Tem, pati. Não tem. Achar, mas não tem como entrar, meu querido. Porque aqui é uma gratidão gratuita. Opa. Ih, vai estourar a termite aqui. Olha, olha pela janela. Olha pela janela. Gente, cadê eles? Olha pela janela, estéril. Olha pela janela, estéril. Olha pela janela, estéril. Escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui, ó. Boa, coisinha. Ali, fala pra mim. Foi tudo, estéril. Foi tudo, estéril. Já foi outro aqui. Cuidado, pati. A janela aqui tá aberta. Dá cara pra eliminar aqui, não. Matei, matei, matei. Ó, pati. Matou, zé? A janela aqui tá aberta. E aí, estéril. O que o Minecraft tá fazendo fora? O Minecraft tá de sacanagem. Ai, 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 ai. Revive aqui, pati. Revive aqui, o cara tá longe. Vou lá ajudar o pati. Vem, vem, vem. Opa, pati. Aí. Maluco. Me ajuda, me ajuda. Segura aí, caray. Segura aí, caray. Eu não vou te ajudar, não. Não tenho como te ajudar, não. Já morreu, já morreu, pati. Voltou, voltou, voltou. Eles estão aí, pati. Estão na janela aí. Aí, já era, já era, já era. Matei, matei, matei. No telhado, rato. No telhado. Cuidado aí. Sobrou o Thatcher, não vai fazer nada, não. Tem que ver a câmera. Eu vou ver a câmera aqui, relaxa. Vem a câmera aí, vem a câmera aí. Eu vou correr pra aquela janela ali, nego. Eu vou correr pra aquela janela ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou correr pra aquela janela. Eu tô correndo pra aquela janela ali, viado. Correndo pra aquela janela. Vai, 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 vai. Aí, atrás, atrás. Atrás. Matei, matei. Pô, estéreo. Pô, estéreo. Pô, como é que é isso? Pode descer do hack, pode descer do hack. Pô, vai, descer do hack borrachudo. Não, eu fui, eu fui, eu fui de isso, pô lá, viu? Pô. Aí, amigo. Que bacana. Sambamos, assim que tem que ser. Não, a gente vai ganhar essa porra aí. A gente já tá ganhando esse ânimo. Só vem. Deixa o mantelo com o rato, pelo amor de Deus. Deixa o martelo, senão eu vou sair matando todo mundo nessa porra aqui. Eu vou dar uma de eu da fuga da cão. Cuidado com esse fioz, Cauê. É rostas, mano. É, Cauê. Cauê vai jogar uma bomba na cabeça. Aí, Cauê. Eu sou a tanca. Mano, aqui é Blitz. Aqui é Blitz Crank. Blitz. Ó, Cauê, lanzeiro. Não envelheia a gente, Cauê. Minecraft já é muito. Galera, eu queria cantar uma música de... Canta, canta. Vai cantar, nada, nada. Só se for, só se for um tom de Minecraft. Só se for um tom de Minecraft. Vai, vai, canta aí, canta aí. Tom de Minecraft, Cauê. Tom de Minecraft, Cauê. Vai, 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 vai. Noite infeliz. Não, não é assim, Cauê. Foi de batalhão. Noite infeliz, galera. Noite infeliz. Quem é da família? Fala, galera. Belezam? O Cauê nunca mais vai gravar com a gente. Certo. Vai embaixo. Vai embaixo. Você tá esperando a cabeça de pôr embora. Oi? Nunca mais. É embaixo, é embaixo, é embaixo. Então vai, vai, vai. É embaixo. Tem que se improvisar lá, uma loucura. Eu só fosse o anão, o anão, o anão, o anão. É o anão. Não, eu só fosse o anão. 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 Mas você é o anão. É, por isso que eu ficaria aqui, mano. Por isso que ele me interrompeu a brincadeira. Vai comer, galera, vai comer. Ô, 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 o Triste tá tendo uma de martelo ali, ó. Vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Derrubou meu martelão, mano. Patiou, tá limpo, partiu. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Dá pra estourar aqui, ó, dá pra estourar aqui, ó. Eu tô de, eu tô de, eu tô de... Ah, eu sabia, filha da puta. Já morreu. Vai, 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 atenção, galera. Entramos, 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 vai, vai. Aqui, ó, termite aqui, ó, ratão, termite aqui, ratão. Entrou, fatiou, entrou, fatiou. Fatiou, passou, fatiou, passou. Entrou, fatiou, entrou, fatiou, vai. Vai, 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 entrou, fatiou. Opa, levei, tiro, levei, tiro, ratão, levei, tiro, ratão. Aí, beleza. Porra, eu matei o carro, hein? Ah, carro, ratão, 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 morri, ratão. Vai, ratão, vai, ratão. Morri, morri, morri. Aonde, caralho? Do lado fundo, lado fundo na esquerda aí de você. Ai, está comendo, está comendo. Ai, está comendo. Ai, está comendo. Mas só tem mais. Tá atrás de você, ratão, tá atrás de você, ratão. Atrás, porra. Atrás, porra. Não tem vez, só, caralho. Vai, 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 corre, estéril, corre, estéril, corre, estéril, corre. Ai, tem a mina, não tem a mina. Tome essa dada, meu. O restante. Ai, o estéril do seu lado. Fala com o estéril. Não, fala com o estéril. Meu Deus, estéril, mira, filho da puta. O estéril está jogando CS, velho. Só pode. Essa é a cena mais feia que eu já vi na minha vida. Essa é de longe a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Ô, estéril, vamos ligar o hack aí, filho. Puta, o estéril não lira, velho. O estéril está jogando CS, não é possível, brother. Foi muito. Não, eu não sei quem é pior, mano. Eu não sei quem é pior o estéril ou o cara que não conseguiu matar ele, mano. Puta, que pariu, velho. O cara eu não vou usar porque eu acho que ele tem problema. Agora o estéril eu vou te falar, velho. Ah, mano, foi mal, mano. Eu fiquei, mano, fiquei muito emocionado, velho. Eu peguei o refém e comecei a correr, velho. Comecei a correr, velho. Comecei a correr, velho. Comecei a correr, velho. Porra, eu estou tremendo até agora, mané. Esse mouse do McDonald's me prometeu a porra do mouse. Deu porra de uma. O estéril entregou o campeonato para esse mouse aí. Entregou a porra do mouse. E ele não me deu. Rebouças de parede, posicionado. Galera, o presente é o que a gente tem no coração. Galera, vamos focar, vamos focar, fazendo favor. Foca, 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 foca. Foca, galerinha do YouTube. Galera, seguinte, seguinte, ó. Vou ajudar a gente. Vou botar aqui uns negócios no chão para ninguém matar o nosso brother aqui. Ok? Tá bom. Eu vou ajudar a gente impedindo o Cawade de fazer merda. O que porra foi? 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 Para! Tira no refém foders. Oh, 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 o que você tirou? Para, Cauê, seu puto! Me tirou o Jagger. Galera, vamos focar para ganhar agora, hein. Cauê, para, seu filho da puta. Você me me deu. Caralho, vou jogar essa porra sério, merda! Cauê me me deu, velho. Eu tô perdendo vocês com vocês já cara, eu tô perdendo vocês com o porro de manifesto. Cauei muito porro mano, na moral. Ai rato, você me faz passar muita vergonha mano. Por que vocês tão fora do bagulho mano, por que vocês tão ruchando os caras? Vai perder essa merda, vai perder essa merda. Voltei, Drill. Olha só mano. Fecha essa porta e fica aqui dentro. Fecha essa porta e fica aqui dentro. Os caras se mataram, os caras se mataram. Os caras são burrão. Ô Drillis, eles tão ali, não dá pra fechar não, ele vai vir ali ó. Calma, eu fiz os caras se matar mano. Aí tá 2x2 hein mano. Vocês né? Vão lá batido, não passa vergonha não. Os caras são muito burros mano. É um esquadrão trapalhão mano. O que é isso? Os caras tão muito doido. É daqui ó, o cara morreu aqui com o granado do outro. Tá aqui Drillis, tá aqui Drillis, tá aqui ó. Tá ali pra te ver, ele tirou ali ó. Como você é otário né velho. Aí ó, como você é trouxa. A Drillis é mó trouxa mano. Na moral, cansei. A Drillis é morra. Os caras não conseguem jogar sério, cansei. É muita função cara. Drillis não dá, Drillis não dá. Calma gente, calma. Tô muito nervoso. Tô resolvendo a situação agora. Só o Drillis no pé, deu 5 de vida. 5 de vida. Mas e o psicológico? Não, não, pelo amor de Deus, não quita agora não. Não, vou ficar os filhados da puta. Não, não, no intervalo a gente quita. Calma aí. Intervalo é um paralho. Não, 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 não vota. Só que ele vai perder mano, ele vai morrer. Como é que vota? Como é que vota? Não, não dá pra votar não. Não dá pra votar não. Não faz isso agora. Não, não, não. Ai meu Deus do céu. Vai morrer cara. Vai no escudo Drillis. Boa. Você guarda a porta. Nossa senhora. Que que é isso? Mas pra que isso ai, ô jumento? Boa. Deixa, deixa que a lenda tá viva aqui ó. Vou até matar o Emine depois dessa. Kika, kika. Kika o Drillis. Kika o Drillis. Não quica não, não quica não. Não quica não, não quica não. Não quica não, gente. Eu vou perder meu vídeo. Eu vou perder meu vídeo. Não faz comigo não. Kika. Você não sabe jogar 7 barra 2. É isso que eu vi. É isso que eu vi. Não, deve votar o Emine depois 5 barra 2. Ah, eu, eu, eu tô triste. Eu chateado porque eu levei o time nas costas e os caras ficam falando. Muito triste, os caras não conseguem levar uma partida séria. Eu vou... Eu quero mais um. Eu quero mais um. Pega.